Eu sempre achei difícil entender Como duas vidas podem se tornar apenas uma Mas quando eu te encontrei eu te amei E um milagre aconteceu e então eu entendi Que Deus tem sempre um plano para nós É preciso paciência e ouvir sua voz O que será que meu Deus pensava Quando criou você Acho que estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Prometo que ao seu lado eu vou estar Nas horas mais difíceis eu contigo vou chorar E onde quer que a vida te levar O meu coração é junto Para sempre vou te amar E Deus já tem um plano para nós É preciso paciência e ouvir sua voz O que será que meu Deus nos ama Quando criou você Acho que estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Os dois agora somos um E bate o seu coração Juntos sempre viveremos Para sempre amaremos E assim eu posso perceber Não sou nada sem você Você é inspiração Você é inspiração O que será que meu Deus pensava Quando criou você Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Será que ele lembrou Quantas vezes Quantas vezes De joelhos a ele eu orei Me abençoou Deus me abençoou E de você Meu amor Me luto mais Do que eu podia Imaginar Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo